A Copasa comunica à população da cidade de Guaxupé que a falta d'água percebida em toda a cidade no dia de hoje é devido à queima de um componente elétrico do comando de motobombas da estação elevatória de água bruta. A Copasa está trabalhando para sanar o problema o mais rápido possível, porém ainda não há previsão para o restabelecimento da água, o que deve acontecer no período da tarde.